Vou lhe dar meu telefone Ligue pra o meu celular Quando tocar eu vou lhe abrir Se identifique pra eu reconhecer Desejo muito marcar com você Algum lugar pra gente se encontrar Desejo muito marcar com você Algum lugar pra gente se encontrar Se você está sozinho, eu também estou Marcando encontro, você vai, eu vou Quem sabe até encontramos um grande... E aí E aí